Gente, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu estou fazendo. Um pazinho de tapete Vanessa. Esse tapete é lá do canal da Jojo de Paula. E aqui eu já iniciei fazendo meus seis quadradinhos. Três pra cada tapete. Aí o que eu estou usando? O vermelho, fio número 6 da Euro Roma. O cru, fio número 8 da Euro Roma. E esse barroco verde mesclado. E o barroco decore luxo, peludinho. Aí eu vou lá fazer os tapetes e volto pra mostrar pra vocês. Já fiz a parte verde dos meus quadradinhos square. Agora eu vou estar começando a fazer os tapetes. Vou fazer na cor cru. E depois colocar o decore luxo, peludinho, na cor vermelha. Aí volto pra mostrar pra vocês como está ficando. Voltei pra mostrar pra vocês como está ficando meu sapetinho Vanessa. Aqui eu já fiz cinco carreirinhas no tom cru. Também fiz uma carreirinha de peludinho. E também fiz a aplicação das pérolas. Esse tapete, ele é muito econômico. E muito lindo também. Eu estou amando fazer ele. Então, eu vou lá finalizar e volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, eu vim aqui mostrar pra vocês o meu pazinho de tapete Vanessa finalizado. Olha só que coisa mais linda que ficou. Eu adorei fazer esse tapete. Ele é muito rápido, muito fácil, prático e também muito econômico. E olha só como ele fica muito lindo. A medida dele ficou 70 centímetros de comprimento por 40 centímetros de largura. Ficou um tamanho muito bom. E eu vou estar vendendo o pazinho por 50 reais. Aí é 25 reais cada unidade. Aí se a pessoa for comprar ele separado, eu venda 30 reais. Espero que vocês tenham gostado desse vlog que eu fiz. Se você gostou, deixe seu like, comente. E se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau.